Seguinte, rapaziada, tô passando aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês se inscreverem aí no meu novo canal, galera, vai tá aí na descrição, então se vocês puderem ir lá e ajudar, vai tá sendo bem da hora, beleza? Vai ser um canal de Roblox aí, só que joguinhos mais divertido, tá certo, galera? Então fiquem aí com o vídeo. Opa, galera, mano, aqui quem tá falando é o Kodak, devia que trazer mais um vídeo só desse brabiozinho chamado King Legacy, mano, ou King Peace, do jeito que você queira chamar aí, velho. E bom, hoje como vocês estão vendo aqui pela conta e pelo título, né, galera, hoje tô aqui trazendo mais um episódio pra vocês aí, velho, aqui da nossa série, mano, de King Legacy sem nome, galera. Isso é mesmo, cara, e hoje, mano? Mas hoje, cara, eu vou aí gastar muitos Robux, galera, muitos Robux pra comprar, velho, uma das espadas mais legais, eita, pega, caí dentro da água, uma das espadas mais legais e mais fortes aqui do King Legacy, galera. Eu sei que ela não é a mais forte, tá bom? Eu tô ligado que existem inúmeras outras espadas mais fortes do que ela, só que ela custa Robux, cara, então vamos hoje tá comprando aí, e ela também vai ser uma Game Pass, né, galera? Então a gente já vai tá aí a caminho de completar todas as Game Pass aqui do jogo, galera. Sim, a gente no último vídeo compramos aí, galera, uma das Game Pass, né, que foi a Quest XP, que eu até aproveitei bastante ela, eu dei pouca jogada, vocês lembram que meu level antes tava um número meio estranho, né, meia, 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 cara. Então agora tá 768 aí, galera, tamo muito mais forte aí agora, meu objetivo até o próximo vídeo é pegar level 900 ou 1000, tá bom, galera? Porque eu quero ir logo pro Novo Mundo, galera, quero me vazar logo pro Novo Mundo, porque lá no Novo Mundo tem, como é que fala, Seer Beast pra caçar, galera. Eu quero caçar Seer Beast, mano, eu gosto de ir atrás do Seer Beast, mano, cê é louco. E bom, né, voltando aqui ao assunto, velho, hoje vamos comprar aí a nossa querida Night Blade ou Dark Blade, como você queira chamar aí ela, velho. Eu vou chamar Dark Blade, galera, porque eu já tô acostumado, tá bom? Então hoje vamos tá comprando aí essa Night, a Dark Blade, galera, pra gente completar as Game Pass e tudo mais e ter uma espada diferente da Tashig aqui, né, Tashig, Tashig Sword, cara. Deixa eu ver aqui o que que eu tenho, inventário, swords, ó, eu tenho umas espadinhas aqui, galera, consegui essa Mini Mace aqui, né, consegui a Shark Blade, a Tash Blade e a Katana Padrão, né, que a gente compra lá no início do jogo. E bom, vamos ali pra primeira ilha, né, galera, a ilha inicial, que eu quero aproveitar aqui, velho, que eu farmei um pouco, né, e peguei um dinheirinho, vamos girar umas frutas pra ver o que que a gente consegue ali, né, gente. E daqui a pouco a gente compra a nossa Night Blade e eu vou ter que dar um Reset Status aqui, galera, ó, eu vou ter que dar Reset Status porque eu tô, eita, pega, eu tô aqui com 100 pontos e espada, cara, e eu quero começar a ter pontos e espada agora e deixar um pouco a fruta de lado, tá, galera? Então, como a gente vai pegar a Tashig, a Tashig, ó, a Dark Blade aí, cara, vamos upar bastante sword aí e depois a gente dá um pada em fruta quando a gente pegar uma fruta lendária, cara, como a Fênix, né, ou se a gente pegar a Gás também, vai ser uma boa fruta pra gente, poder upar de level rápido, né, cara, cadê a Gás? Aqui, ó, se a gente conseguir pegar essa fruta aqui, velho, no random, vai ser muito bom pra gente poder upar, galera. E vamos aqui, né, dar o random aqui pra ver o que que a gente consegue, random com dinheiro, acho que eu consigo dar uns 4 random, mais ou menos, aí, vamos dar uma olhada aqui, raro, raro, e... Ah, comum, cara, de primeira, que foi? Se vier em comum aí do Luffy, galera, eu vou tá comendo, tá, que eu quero pegar o Gear Force, cara, então vamos tentar aqui, ó, e... Ó, em comum, vamos ver qual foi? Ah, a Body, cara, que isso, na verdade nem sei, acho que é a Body, né, eu acho que ela é a Suki, na verdade, acho que a Suki é... É... comum, deixa eu ver, ah, de novo, isso, eu queria... Ó, a do Chopper duas vezes, galera, que isso, ó, tanto aqui quanto aqui, mano, oxe, loucura, vamos aqui de novo, mano, eu quero muito, por favor, dá em comum, cara, em comum, em comum, ou legendary, ou, vamos, vamos, em comum do Luffy, né, Uh, boa, galera, consegui a fruta do Luffy aqui, ó, boa, boa, vou comer aqui, galera, vou deixar ela guardadinha aqui, porque depois eu vou fazer aí, gente, a... O... como é que fala? O negócio lá, galera, o Second, não, né, o Especial, galera, o... não, é o E? Não, não é esse, não, é o Teard, isso, galera, a habilidade Teard aqui, ó, vamos desbloquear ela aí futuramente, galera, Então, aguardem por esse vídeo aí, gente, e bom, vamos continuar aqui, né, a gente girou 4 vezes, eu acho que só posso girar 5, vamos ver se a gente não consegue nada de bom aí, E, é, acho que, acho que não vai vir mais nada, deixa eu ver, acho que eu nem posso girar mais fruta, clica aqui, é, foi, não pode mais girar fruta, infelizmente aí, né, galera, Mas vamos partir aí, né, galera, vamos fazer o que importa aí, que é pra gente comprar essa bendita Night Dark Blade aqui, cara, e vamos fazer comprinha dela aqui, Eita, pegou, não tem o Robux, cara, como é que compra esse Robux, Kodak? E bora, galera, já comprei aqui também o Reset Stats, né, o Reset Status aqui, pra gente poder colocar a maioria em espada aí, ó, vou dar um Reset Status aqui, Pronto, resetamos status, agora tamo aí com 3 mil pontos em status sobrando, eu sei que 4 mil pontos é pra upar um só no máximo, né, mas a gente ainda tá level baixo, velho, Vamos vir aqui comprar a Dark Blade agora, galera, vamos aqui fazer aquela compra marota, Dark Blade comprada, cara, deixa eu ver, será que já foi pro inventário de vez? Cadê? Inventory, E tá aqui, galera, nossa Legendary Dark Blade, mano, e por enquanto a gente tá sem ataque, né, porque não upamos nada dela aí, velho, tô, toma, não upamos nada dela ainda, galera, Mas vamos aqui dar o Stats aqui, galera, deixa eu ver cá, como é que é o negócio aqui, vamos colocar 2 mil, não, vamos colocar aqui, deixa eu pensar, Hum, deixa eu ver, mil, mil em Sword, acho que tá bom, na verdade, quanto que é pra liberar ali? 250, né, ah, então vou colocar aqui 250 em Sword inicialmente, Galera, só pra gente poder ter todos os ataques aí, beleza? Vou colocar aqui 1.700 em mili, beleza? 1.700 em mili e mili, não, 1.700 não, vou botar aqui mais 100, mais 100 mili, beleza? E vou botar aqui os 1.000 e do 22 que sobrou em defense, galera, tamo aí com 10 casinhas de vida, eu sei que não é muito, né, mas é humildade sempre, né, galera, tem que ter... Deixa eu salvar o Spawn Ponte aqui, mano, porque meu Spawn Ponte tá lá na casa do caramba, e eu quero... É, é verdade, não era pra eu ter salvado o Spawn Ponte, Era pra eu ter testado a espada com bichos nível forte, cara, é porque aqui é um hit, me... Eu fui burro, hein, galera, vamos ter que andar de barquinho agora até lá, velho, até lá, até lá, Tipo, até onde eu tava farmando, mano, ô tristeza, viu? Se eu não me engano, eu tava farmando na Sandy, no... Como é que é? Ah, lá no... Esqueci, no... Antes de Skype, é... Como é o nome da ilha, cara? Nossa, deu branco aqui agora, galera, na ilha de Alabasta, isso, eu tava farmando em Alabasta, mas a gente já tava quase podendo ir pra... Pra... Como é que é? Quase podendo ir pra ali, ó, pra Skype, né, Skype, na verdade, eu acho que eu já posso ir pra Skype, né? É, galera, infelizmente, ainda não é aqui que eu upo, velho, porque vocês podem ver aqui, ó, aqui o Mastery pra poder upar aqui nessa aí... Mastery não, level, né, é 800 e eu tô ainda 768, né, Mas daqui a pouco a gente já consegue upar aqui, mas antes, mesmo que não seja nosso lugar de upar aqui, cara, eu quero testar E o bom é que aqui tem NPCs, cara, pra farmar, eu não gosto muito quando a ilha é só de boss, tá ligado? Muito chato O King Legs tem esse problema, velho, que chega uma hora que só dá pra farmar matando o boss E os boss que nascem super rápido, já o Block Suite, você pode matar os boss e pode matar os NPC também, pra ganhar Mastery... Ganhar Mastery não, ganhar XP e level nos dois, velho, eu acho que essa é a diferença, né? Calma aí, eu cumpri o Haki da Visão e o Haki do Armamento, né, é verdade, né, eu já tenho os dois agora Mas como eu não quero testar a nossa Dark Blade nos bichinhos lá embaixo, velho, tudo fraco, eu vou testar aqui mesmo, galera, nos bichinhos mais fortes, velho É, se bem que a gente tá com pouquíssimo Mastery, né, eu botei Mastery suficiente, nossa, eu botei Mastery suficiente aí, galera, só pras skills Então a gente tem que tomar cuidado, velho, tomar cuidado, toma, 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 fala em cuidado, eu lembrei aqui que tem um guepo, né, gente Onde que eu compro o guepo? Eu já comprei, não lembro, ah, já comprei, verdade, né, eu devo ter comprado muitos episódios atrás, lá no início Nossa, ele vai acabar matando, gente, que isso, calma, calma, vou chegar perto dele, toma, beleza, beleza É, eu achei que esse ataque aqui imobilizava as pessoas, mas não imobiliza, morremos Eita, pega, a gente morreu, velho, pô, eu achei que aquele ataque, tipo, não deixasse o cara usar nada Mas o Enel é anti aquele ataque, né, possível, porque ele consegue usar os ataques dele mesmo naquilo Opa, ataque errado, deixa eu ver, ele ainda tá com a vida dele? Tá, ele ainda tá com a vida baixa, eu tenho que ativar o Haki Não é esse, o outro, aí, foi, nossa, eu tive que chegar perto dele, velho O Haki mudou de lugar, mano, por isso que às vezes eu me confundo, galera, antes era J, agora é no Y, mano Aí, às vezes, ah, morri de novo, cara, que isso, a gente mal renasce e a gente já morre de novo Calma aí, velho, se eu não matar aquele bicho, esse vídeo não acaba, galera, calma aí, calma aí Já vai com o Haki ativo, aí, boa, já tive o Haki daqui, velho Vamos dar um ataque nele lá, beleza, pra ele não destransformar Encosta nele, não, 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 como é que ele tá se mexendo, velho? Ele tá se mexendo e ainda tá me batendo, velho, que ataque ruim Doido, velho, não era pra deixar os caras se mexer, não Toma aí, beleza, toma o Z, ai, caraca, ainda é, ainda não segurei o ataque, mano Esquivei aqui, mesmo sei que tem o Haki, bora, galera, vamos Toma, não se, ai, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Beleza, esquivamos, esquivamos, galera, nossa, tá bonitinha, né, essa fruta Toma, foi, certo, vamos chegar aqui, encosta, encosta Não dá dano, cara, não agarra, meu amigo, eu sou muito ruim no King Legacy, galera Não é possível, cara, eu não consegui matar o Enel, sei que ele é um dos level mais alto que eu, velho Mas era pra dar pra matar, mano, que isso, sou tão ruim de mira assim, velho Vamos chegar lá de novo, calma, 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 calma que agora a gente mata Vem cá, pode vir, cara, eu sempre esqueço que tem que ativar o Haki, né, galera Toma, af, já, já, já apanhei mais que tudo aqui, velho, já apanhei mais que tudo Toma o X, tá quase, nossa, olha o tanto de dano que o Enel dá na gente, velho Aí, agora agarrou em cheio, agarrou em cheio o ataque agora, galera Agora ele vai de base, mano, vai de base Nossa, ele quase morreu, velho, ficou sem vida nenhuma Ai, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Nossa, esquivamos, esquivamos, esquivamos Cadê ele, cadê ele, tá ali, toma o X e morre Não morreu, beleza Vamos no ataque básico, então, se ele não quer morrer Boa, matamos, ele jogou ataque morto ainda O cara, o cara é incrível, galera, incrível Bom, galera, mas esse foi o vídeo, cara Conseguimos aqui a nossa Night Dark Blade aqui também, velho Night Blade, Dark Blade, como você queira chamar aí, velho Conseguimos ela aqui no King Legs, compramos aí Mil Robuxzinho, cara Mas é isso aí, rapaziada Vou ficando por aqui, mano, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal Ativar o sininho, se você quer mais série aqui do King Legacy Deixa aí embaixo o que eu posso tá trazendo, beleza, galera Então é isso, valeu, valeu Fiquem bem aí e tchau pra vocês